Algo que aconteceu no último domingo, dando uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, ele não tinha noção que o assunto que foi pedido para ser explicado pela redação levantasse tantos comentários. Ele falou sobre o COSUD, que é um grupo formado por sete estados das duas regiões sul e sudeste do Brasil. O grupo que atualmente tem como presidente o governador do Paraná, Ratinho Júnior, tem o objetivo de trabalhar de forma conjunta para melhorar o desenvolvimento econômico e político das regiões. Com encontros a cada 90 dias, é discutidas as áreas em que cada Estado tem mais excelência e também se busca alcançar um protagonismo político, que até então não existia para essa região, apesar de representar uma grande parcela da economia e também da população brasileira. O grupo acredita que, ao se unirem, terão mais força para aprovar projetos em Brasília e isso ficou claro durante as discussões da reforma tributária. Houve uma pressão do grupo para que a representação do Conselho Federativo fosse proporcional à população, uma vez que os sete estados representam 56% da população brasileira. Isso garantiria que as decisões tomadas pelo Conselho leve em consideração o peso dessa região. O COSUD é composto pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e juntos representam 70% da economia do Brasil. Lideranças que representam os estados do Norte e Nordeste disseram que Minas está se afastando da parte norte do país e isso preocupa. Fica aqui a pergunta, Garuti, preocupa por quê? Bom, o grupo formado pelos estados mencionados já existe, perfeito? Tanto que a liderança está no governador Ratinho, o COSUD. Portanto, comparando aqui para o nosso público-alvo do programa, com o nosso grupo de prefeitos da região que forma a região metropolitana, eles precisam agir em conjunto para uma determinada região com as suas características geopolíticas, econômicas, sociais e harmonizar a atuação dos governadores. Não significa nenhum movimento separatista. Se existe um movimento que deixa desigual o país, é a distribuição, por exemplo, de deputados, em relação ao número de brasileiros que represente. onde fica claro, por exemplo, o estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, somente citando esses três, com um número de deputados absolutamente desproporcionais à população representada. A Casa do Senado Federal, enquanto constituída para representar o grupo do país e ter senadores iguais em cada um dos estados, no caso, três, eleitos de maneira alternada, renovando dois terços do Senado e depois um terço do Senado alternativamente a cada oito anos, tem sua validade sob determinado aspecto. Mas a Casa Legislativa, em tese, com o seu foco da Câmara dos Deputados, já é desigual. Então, se os governadores juntos formarem essa pressão perante deputados federais e senadores nascidos nas regiões, independente de espectro político ou não, esses deputados têm que fazer representar nosso interesse, já que não sai essa representatividade adequada e nem sequer o bendito voto distrital, onde a gente vai obrigar o eleitor da região não votar num tiririca da vida, que, sei lá se já veio aqui, exceto para algum evento cultural da sua capacidade de dom artístico que ele tem. Marcelo, o que chama atenção nisso tudo aqui é que esse grupo já existe há um bom tempo, mas toda vez que aparece ou tem evidência qualquer tipo de grupo, parece que existe um, como vou dizer assim, algum interesse a mais. Será que, justamente por terem falado, explicado o que é o grupo, através do jornal Estado de São Paulo, que foi até uma entrevista feita no último domingo com o governador Romeu Zema, que nem é o presidente do Consul, de tanto que ele mesmo falou que o Ratinho Júnior é quem é o presidente, isso aí levantou algum tipo de hipótese, tipo do Brasil rachar, vai separar o Brasil metade para cima, metade para baixo, porque a gente já vê que existe psicologicamente já uma separação, o sul e o sudeste, no caso o governo não é tão presente, o governo de esquerda, a gente vê que existe mais direita, e no norte e nordeste existe mais esquerda do que direita. Essa divisão já existe. Você acha que isso vai dar andamento a alguma novidade que a gente, de repente, vai ser surpreendido ou não? Olha, Santiago e amigos, o professor, o Marcelo, já deu a letra aí, né? Não existe discurso separatista aí, como estão querendo plantar para cima do governador, né? O Romeu Zema, ele tem dado exemplos que os outros governadores deveriam dar. Por exemplo, lá da região nordeste, né? Por exemplo, né? Eles deveriam dar. Cortar privilégios. Por que eles não cortam seus privilégios? Por que eles não buscam a transferência, incentivam a chegada de novas empresas para geração de emprego e renda na região e diminuição das pessoas que necessitam ficar ali reféns do Bolsa Família? Por que eles não fazem isso? A discussão que está em pauta é exatamente essa. O que o governador quer trazer e levantar para a discussão pública é exatamente isso. Por que os estados do sudeste fazem por onde os estados aqui buscarem os investimentos e os estados lá não querem esses investimentos? Querem sempre ficar, né? Querem sempre que o seu povo fique refém dos benefícios do governo. Por que que será? Por que que será que os estados do nordeste não se desenvolvem? Não é o povo nordestino que não quer se desenvolver. Até porque lá no nordeste existem cabeças pensantes brilhantes. Eu já tive aulas com professores olha, excepcionais. E lá? Não muda nada. São seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Não existe gênero, cor, raça. Não existe nada. Somos seres humanos. Agora, como o governador, o Romeu Zema, ele tem um perfil de diminuição de gasto com a máquina pública, levantamento da eficiência, melhoria da eficiência da máquina pública, ele consegue reestabelecer, trazer para a máquina pública um espírito de gestão empresarial. Mesmo que com toda dificuldade que um poder público tem, ele tenta trazer a gestão de resultados para a máquina pública. Coisa que quem é político raiz, aquele político raiz que vive do benefício, vive da mamata, vive daquele negócio lá de olha, preciso de um carro, olha, estou precisando ir para uma cidade, para uma região tal, separa um avião para mim, manda pagar para os recursos públicos. Dando pequenos exemplos aqui, essas mamatas que precisam acabar. Os políticos são muito bem pagos para não precisar disso. Agora, quando chega um governador com coragem e tal e fala, aí vem um ministro que governou o Estado com o índice mais baixo de empregabilidade no Brasil, dizer que está com discurso separatista. O ministro Flávio Dino deveria ter vergonha do que ele plantou, do que ele fez no Estado que ele governou. E de muitas outras ações que ele vem trazendo. É um ministro lacrador. qual a vantagem que ele tem de lacrar e querer, ele sim, separar o Brasil? Ele, como ministro da Justiça, quando vê um meio de imprensa trazer um discurso, estão fazendo um discurso separado, para, para, para. Não, não. Vocês podem até entender errado, mas olha, não existe esse discurso, existe aqui um discurso de um governador que quer, de repente, transformar. Enfim, em vez de tentar amenizar, não. Põe mais gasolina no discurso. Olha, precisamos, no Brasil, de menos lacração e mais força de gestão. É só assim que a gente vai sair do buraco. Ô, Filete, até o próprio telespectador, há pouco tempo atrás, colocou aqui um comentário, se a produção puder colocar de volta aqui, na tela, né? Falando sobre o consórcio Nordeste, né? Que existe aí o consórcio, olha, que está na tela, ali existe o consórcio Nordeste, que inclusive estava envolvido em esquemas de respiradores e ninguém fala nada. Quer dizer, o Brasil é um país de tamanho continental, vamos dizer assim. Então, existe uma distância muito grande entre o Norte e o Sul e é necessário que se tenha reuniões aí dos estados mais próximos, né? Para que eles falem a mesma língua e tenha aquela integração com o resto do país. Agora, o que a gente vê, é o que a gente estava comentando antes, a gente vê, é uma separação, a gente não vê uma união, né? É tanto que, no caso, o Sul nunca falou do consórcio Nordeste, nunca falou, olha lá, está vendo? Metido em corrupção, estão querendo dividir o Brasil. Agora, quando é ao contrário, que no caso, eles apareceram com uma reunião que eles fazem de cada 90 dias e o que chamou a atenção foi justamente essa reportagem de um grande jornal que é o Estado de São Paulo e que parece que deu uma chama em tudo isso, né? Do jeito que foi até preparada lá a tal da matéria. Tanto que mudaram até o contexto da matéria, porque estava muito a direita contra a esquerda e não é nada disso. A gente está apresentando, são dois grupos diferentes. Esse, vamos dizer, esse ciúme pode trazer algum malefício para o Brasil no contexto geral? Tipo, o governo pegar a birra do Sul e não querer mais investir no Sul? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Olha, o Marcelo e o Garuti falaram muito bem sobre o assunto, quase que esgotaram o assunto. Eu acho que você, como o Zema, ele faz um governo mais austero, mais controlador de gastos públicos, enxugando tal, incomoda, né? Incomoda, por exemplo, um governo, e aí não estou falando, estou falando mesmo, um governo que de 15 ministérios passou para 27. Incomoda saber que ele pode ser um futuro. Pode ser. Eu não conversei com o Zema, eu conversei com o Zema uma vez na minha vida, faz muito tempo, que ele pode ser um futuro candidato a presidente, né? Já que se esgotou a eleição de governador, ele foi reeleito, esgotou, então ele tem que partir ou para um Senado, ou para uma presidência da República, tal, porque eu acho que até deputado federal é pouco para quem ocupou o cargo de oito anos governador. Não é que é pouco, é muito, mas para quem ocupou um cargo de oito anos de governador com uma aprovação grande, talvez como ele teve na primeira vez, se ele conseguir repetir os quatro anos com um bom aproveitamento, ele é grande o suficiente para tentar o Senado, tentar mesmo ter a mesma presidência da República, né? E logicamente, quando faz uma reunião de alguns estados, já fala, pô, é contra o Nordeste, é não sei o quê, mas não existe nada contra o Nordeste, porque o Nordeste também faz a reunião deles lá e nós também aprovamos, não tem problema nenhum, né? Não é uma reunião separatista, mas se o Zema agora fala, olha, eu vou fazer uma reunião com o governador de São Paulo, não, eles estão querendo separar e tal, mas o governador de Pernambuco faz uma reunião com o governador do Ceará, normal, mas aqui é complicado, por quê? Por causa do partido, por causa que o Zema é de um partido que tem umas ideias novas, diminui secretaria, não admite tanto gasto público e aí, opa, vão bater no cara agora. Eu acho que isso é uma besteirada, eu já vi em outros tempos que o Brasil não tinha essa divisão, quase um ano de eleição fica direita contra a esquerda, Bolsonaro, Lula, você vai num programa de política, as pautas são Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, o tempo todo, enquanto a gente não parar essa divisão e não tiver união, o país não vai progredir, tudo bem, eles pensam diferente, mas agora o Bolsonaro falou que tem uma formiga no bolo, pena, então é muita perseguição, teve erro? Lógico que tiveram, teve acerto? Também tiveram, o governo Lula 1 e 2 tiveram erros? Tiveram muitos, tiveram acerto? Também tiveram, mas enquanto as pessoas esquecerem de governar pra ficar com essas briguinhas de, com esses mimimi, vai ser muito difícil a gente sair dessa, dessa briga, famílias foram separadas, o cara não toma café, eu não vou tomar café com esse cara porque ele é Bolsonaro, eu não vou tomar café com esse cara porque é petista, tudo bem, ele pode ser petista, pode ser corintiana, pode ser santista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente tem que construir com os desiguais, com a normal, a gente não, eu não penso igual o Garuti em algum assunto, concordo em muitos com eles, eu não penso com o Marcelo em algum assunto, concordo com a maioria deles, com o Santiago também, são meus amigos particulares, mas podemos ter diversões, o Garuti é São Paulino, sou santista, o senhor Tiago é corintiano, o Marcelo é santista, e qual o problema? Eles estão lá ganhando, nós estamos aqui brincando, nós não vamos fazer nada de errado por causa de clube, de futebol, isso é uma paixão, mas não dá pra ter inimizade, agora o Brasil fica nisso, direita contra esquerda, direita contra esquerda, então realmente é cansativo.